Deputado Carlos Jordi, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero falar com todos que nos acompanham através da TV Câmara. Bom, o nosso governo, o governo Bolsonaro, tem sido marcado por um governo que sofre com narrativas. Narrativas que são construídas diariamente para tentar atacar o governo, para tentar destruir a imagem do governo. Um governo que tem feito muito pela população, comprado vacinas, não tem medido esforços para manutenção dos empregos através de linhas de crédito, auxílios emergenciais. Mas como? Não consegue encontrar nada. Nem mesmo casos de corrupção, criam-se narrativas a todo momento para poder respingar no presidente Jair Bolsonaro. Semana passada foi a Covaxin. E quem fez a denúncia, todos nós sabemos, alguém conhecido como o estelionatário Contumais. Agora é a vez da AstraZeneca. Um suposto representante da empresa Davat Medical Supply, que seria uma intermediadora da AstraZeneca no Brasil, Luiz Paulo Dominguete, afirma que fez uma reunião com o representante do governo, que teria sido Roberto Ferreira Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde, para oferecer a vacina e que lá houve uma tentativa de fazer um acordo espúrio em que haveria, sim, um caso de corrupção em que estaria pedindo um dólar por cada dose. Uma acusação grave, gravíssima. Uma acusação que merece apuração, denúncia que merece investigação. Mas, contudo, porém, a AstraZeneca informou que não tem intermediários no Brasil. Nega que a Davat tem um representante para poder estar comercializando a vacina no Brasil. Mas o que faz um governo ser corrupto? É a complacência, é ser conveniente. E o governo Bolsonaro, desde que soube desse tipo de denúncia, desde que soube dessa informação que foi veiculada pela mídia como se fosse uma verdade, que o governo Bolsonaro estaria pedindo propina para negociação de vacinas, o presidente Bolsonaro exonerou o servidor Roberto Ferreira Dias. E queremos que haja apuração, porque o nosso governo não compactua com corrupção. Mas o que mais me surpreende são aqueles que estão atacando o governo e o presidente, alegando corrupção. Alegando que é o maior caso de corrupção que sequer foi investigado, sequer houve uma comprovação através da justiça. Quem faz essas acusações é o partido que comandou o país por 16 anos com os maiores casos de corrupção comprovados na justiça. Com o Mensalão, em 2005, compra de votos com dinheiro público desviado com a ajuda do ex-tesoureiro do PT, Delube Soares. A renúncia de Palocci, que comandava o esquema de corrupção enquanto prefeito de Ribeirão Preto. Prisão da cúpula petista José Dirceu, Genuíno, Delube Soares, Lava Jato. A compra superfaturada de Passadena. São diversos casos de corrupção comprovados pela justiça. Diferente do nosso, que eu tenho certeza faz tudo para investigar, cortar na carne e não permitir que qualquer escândalo de corrupção possa manchar a imagem desse governo. A diferença entre o governo corrupto e aquele que é idôneo é o governo que faz a apuração, que corta na carne e que não compactua com a corrupção, como os governos anteriores, o governo PT, fizeram durante anos e ainda passavam a mão na cabeça dos seus companheiros.